Bom, como todo mundo sabe, o super-herói é um gênero fascista. É uma propaganda de fascismo. E isso não é de agora, desde que foi criada. Essa acusação não é nova. Por que a Veneta, que é uma editora com uma grande produção de livros antifascistas, publicamos a história da Revoada dos Galinhas Verdes, de 1934, por que esta editora está publicando um livro de super-heróis? Eu sou o Rogério de Campos, sou diretor da Veneta, e estou aqui para justificar a publicação de um gibir de super-heróis pela editora, Wonder Warthog. O Wonder Warthog é mais ou menos como o elo de ligação entre aquela tradição de humor iconoclasta que se desenvolve muito forte no final dos anos 50 e início dos anos 60 e o que vai ser a contracultura depois. é o primeiro quadrinho de sucesso do movimento underground. Ele é anterior a Zap Comics, por exemplo. Foi criado no início dos anos 60 ainda. O personagem, a série, continuou sendo produzida até recentemente. Tem aquela coisa que é a revista média do Harvey Kurtzman, claro, o Harvey Kurtzman é o cara-chave do humor norte-americano na segunda metade do século XX. E eu acho que ele faz a ligação desses dois mundos, sabe? Dessa cena profissional para a cena underground que vai acontecer depois, a contracultura que vai acontecer depois. da Zap Comics, do Robert Crumb e tudo mais. O Crumb, uma vez, ele estava falando que tinha na Zap Comics, tinha aqueles que eram a turma dos artistas plásticos, que é o Moscoso, o Rick Griffin, o Robert Williams, e o povo que era dos quadrinhos mesmo, que eram basicamente os fãs do Kurtzman, os fãs daquela antiga revista MED. E é o Gilbert Shelton e o Spen Rodrigues, ele coloca isso daqui. O Underwater Hogg é um daquele momento, assim, não é da cultura juvenil, como dizer. Ainda que ele tenha aparecido em revistas universitárias, numa revista universitária, ele já fala com o universo, como falar, adulto. Então fala do fascismo, fala, por exemplo, tem um personagem que é o super patriota, patriota, que é um vilão, que chama a multidão para invadir o Congresso dos Estados Unidos. Vê se pode. E ele acusa a Suprema Corte de ser formada por comunistas. O presidente dos Estados Unidos é um comunista. Os congressistas são os comunistas. O livro fala, por exemplo, do negócio de fake news, fala do poder das corporações, do poder da mídia corporativa, tal. Quando você começa a ler, assim, é tanta coisa. parecida com o que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? Esse avanço da extrema direita. E é isso que eu acho que permanece tão divertido e permanece tão atual, esses quadrinhos, sabe? E foi a principal razão de a gente ter publicado esse livro é que o livro é divertido. Não é simplesmente um documento histórico. Anos depois, ele cria uma outra série que essa faz um grande, que é os Freak Brothers. Que aí sim é a contracultura falando da própria contracultura. É uma autocrítica dos personagens e tal. Get high and fall asleep for 50 years. Everything changes. O Wonder Watch Hog é um quadrinho obrigatório. Sim, não só para o quadrinho underground. Para todo esse negócio de entender o quadrinho americano, o leitor brasileiro conhece bem os Freak Brothers, né? Os Freak Brothers são um sucesso. Os Freak Brothers estão na Globoplay, a série. E eu acho que é hora de conhecer o Wonder Watch Hog. Eu acho que só não foi publicado antes, porque as pessoas não conseguiam falar direito o nome. Mas agora a gente está mais colonizado pelos Estados Unidos. Então a gente consegue falar Wonder Watch Hog. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like, aquelas coisas todas que vocês sabem que eu esqueci. Me explicaram tudo que era para eu falar agora, mas eu me esqueci alguma coisa da like, faz joinha e tudo isso daqui. E me ajude a me tornar um grande influencer de quadrinhos para eu vender bastante livro e eu publicar mais coisas. Tá bom? É isso. Obrigado.